Olá, eu sou a professora Dani Lima e hoje nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do nono ano para a prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do nono ano, que irá fazer a prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada dois anos e que participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do quinto e do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. Ela é dividida em duas provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os escritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e boa prova. Nós vamos começar pelos procedimentos de leitura. Dentro dos procedimentos de leitura, nós temos o primeiro descritor, que é o descritor 1, que é localizar informações explícitas em um texto. Localizar informações explícitas em um texto. Vamos analisar parte por parte desse conceito. Localizar. O que é localizar? É determinar o lugar de. E informações? São os dados sobre os assuntos assuntos. E explícitas. O que é explícito? É algo claro, expresso, manifesto, que não deixa dúvidas. Então, o descritor 1 é localizar, determinar o lugar, as informações, os dados que estão explícitos, que são claras, expressas, manifestas, que não deixam dúvidas em um texto. Localizar informações explícitas em um texto. Localizar, determinar o lugar, informações, dados, elementos e explícitas claros, que não deixam dúvidas. Localizar informações explícitas em um texto. Localizar informações explícitas em um texto. Encontrar os elementos que estão claros no texto. São aquelas informações que a gente bateu o olho nelas e viu. Elas estão na superfície do texto. No plano de ensino remoto de língua portuguesa do nono ano, de setembro de 2021, nós temos algumas questões com os descritores. Vamos analisar uma delas. Na página 28 do bloco 2, nós temos uma questão sobre a capa da revista Mundo Estranho. E a questão diz o seguinte. Nesta capa da revista Mundo Estranho, há características típicas do gênero capa de revista. Quais são elas? Então, essa é uma questão daquelas, bateu o olho e viu. Nós vamos procurar as informações que estão na superfície do texto. Então, vamos lá. Vamos tentar identificar quais são essas informações que a gente bate o olho e já enxerga. A primeira, o nome da revista Mundo Estranho. Depois, nós temos uma imagem principal que tem a ver com a manchete, que é o título principal. O que diz a manchete? Diz mentiras que o cinema conta. Então, a imagem principal é o quê? É um Pinóquio comendo pipoca. Então, liga as duas coisas, a questão da mentira e do cinema. E, após a manchete, tem sempre o quê? O subtítulo, que é um outro título que aumenta, que amplia as informações da manchete. Lá em cima, nós temos o quê? A data e o número da edição. E temos também a logomarca da empresa. Então, nós estamos vendo que essas informações são assim. A gente bate o olho e enxerga. Bateu o olho e viu. Elas estão explícitas, estão estampadas. Bateu o olho e viu. Então, o descritor 1 é localizar informações explícitas em um texto. Localizar informações explícitas em um texto é o quê? Encontrar os elementos que estão claros no texto. Bateu o olho e viu. Estão lá na superfície do texto. Agora, o próximo descritor, dentro dos procedimentos de leitura, é o descritor 3. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Vamos lá. Parte por parte desse conceito. O que é inferir? Inferir é deduzir, concluir por inferência ou por dedução, geralmente partindo de indícios, de fatos ou de raciocínios. E o que é sentido? Sentido é significado, definição. Então, o descritor 3 é inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão no texto. Inferir, deduzir ou concluir pelos indícios, sentido é o significado, a definição de uma palavra ou expressão em um texto. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. O que é isso? Deduzir qual é o significado daquela palavra ou daquela expressão dentro daquele texto. Então, a gente vai se perguntar o que quer dizer mesmo aquela palavra dentro do texto. O que quer dizer mesmo dentro do texto? Então, vamos lá. Vamos analisar mais uma questão. Essa está no banco de questões, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, em 2013. A questão diz a seguinte. Temos uma imagem e, dessa imagem, temos algumas alternativas. Vamos ler a imagem para a gente entender. Diz o seguinte. O poder de um boato. Zé, quero o número deste pedido. Despedido? O Zé, o quê? O Zé está despedido? Eu também. O Zé e o Tadão estão despedidos? Nós todos vamos ser despedidos. Então, esse texto tem algumas coisas para a gente entender o que quer dizer as palavras dentro dele. Olha o que a questão diz. Qual o significado da palavra boato no texto? A palavra boato já vem no título do texto. E aí, a gente vê as alternativas. É uma conversa verdadeira? O Zé vai ser despedido? Não. O Zé não vai ser despedido. Não tem nada de despedido na história. É uma informação correta? Não. Claro que não. Ninguém nem está falando disso. É um fato? Não. Então, a resposta para essa questão é letra B. É uma fofoca, um boato. Algo que alguém espalhou e saiu espalhando e todo mundo acreditou. Então, o descritor 3 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão dentro do texto. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão em um texto. O que significa deduzir qual é o significado daquela palavra, daquela expressão dentro do texto. Nós vamos nos perguntar o que é que quer dizer mesmo isso dentro do texto. Certo? Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do nono ano para a prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do nono ano, que irá fazer a prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada dois anos e que participam todos os estudantes da escola pública urbana do quinto e do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. Essa avaliação é dividida em duas provas, português e matemática. Na avaliação de língua portuguesa, é medida a capacidade de leitura, interpretação e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova. Dentro dos procedimentos de leitura, nós vamos falar agora do descritor 4. Inferir uma informação implícita no texto. Inferir uma informação implícita no texto. O que é inferir? Inferir é deduzir, concluir por inferência ou por dedução, geralmente partindo de indícios, de fatos ou de raciocínios. E o que é informação? Informação é uma reunião dos conhecimentos, dos dados sobre o assunto ou sobre uma pessoa. E o que é implícita ou implícito? Implícito é aquilo que não está dito, mas pode ser percebido com facilidade. É aquilo que está subentendido no texto. Então, o descritor 4 é inferir uma informação implícita no texto. Inferir, deduzir, concluir por nos indícios, uma informação que é um conhecimento ou são dados. Implícito é que não está dito, que está subentendido no texto. Descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. O que é isso? Deduzir os dados que estão lá subentendidos no texto. A gente tem que se perguntar o que é mesmo que esse texto quer me revelar. A informação está lá, mas para eu poder ter acesso, entender direitinho essa informação, eu preciso mergulhar lá no texto, entrar no texto, para poder buscar essa informação que o texto quer me revelar. Então, vamos analisar uma questão sobre o descritor 4, que está no Banco de Questões de Língua Portuguesa, elaborado pela Secretaria de Educação, em 2013. Na página 32, nós temos a seguinte questão. Temos uma anedota, uma piada, com algumas questões sobre ela. E o texto da anedota diz assim. Não deixe sua cachorra entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Diana, não entra nessa casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Então, quem será que está falando aí? Quem serão os personagens dessa anedota? Nós temos que prestar atenção aí, porque temos várias informações no texto, mas algumas elas estão mergulhando, precisam mergulhar, estão lá no fundo, para a gente poder buscar o que esse texto quer revelar. Olha o que a questão está perguntando. As personagens da anedota são, estão lá, uma cachorra, uma mulher chamada Diana e outra personagem. Tá, uma cachorra está certo. Mas quem é que chama Diana? É a mulher? Não. É a cachorra. Ela fala, Diana, entra para casa. Então, essa questão está errada. A letra B. Uma cachorra, uma pulga e duas personagens? É uma cachorra? É. Mas é só uma pulga? Não. Nós temos aí cheias de pulgas. E temos mais personagens que não são só a cachorra e as pulgas. Então, essa questão B também não está correta. Letra C. Uma cachorra chamada Diana e duas personagens. Nós temos uma cachorra chamada Diana? Temos. Diana, não entre nessa casa. A dona fala para ela. Então, a dona é uma das personagens. E quem é a outra personagem? É alguém que está brigando aí porque Diana está entrando na casa. Então, a letra C está correta. Então, nós temos uma cachorra chamada Diana e outra, duas personagens que a gente não sabe o nome. E a letra D fala. Uma mulher chamada Diana? Não. A gente já viu que o nome dessa mulher não é Diana, que o nome da cachorra é que é Diana. Então, a gente teve que... As informações, elas estão aí, mas não estão bem na cara, não estão na superfície. A gente tem que dar um mergulho porque elas estão subentendidas. Dá para perceber? Dá para perceber. Mas a gente tem que dar uma analisada melhor para a gente poder entender. A resposta dessa questão é a letra C. Então, o que a gente viu no descritor 4? O descritor 4 é inferir uma informação implícita no texto. Inferir uma informação implícita no texto. O que é isso? Deduzir aqueles dados que estão lá subentendidos. Eu preciso me perguntar o que é mesmo que esse texto quer me revelar para eu poder conseguir ter essa informação, achar essa informação. Eu tenho que fazer um mergulho no texto para eu poder encontrá-la. Está certo? Agora, dentro dos procedimentos de leitura, nós vamos ver também o descritor 6, que é identificar o tema de um texto. O descritor 6 é identificar o tema de um texto. O que é identificar? Identificar é distinguir, é ter a capacidade de reconhecer. E o que é tema? Tema é o assunto, a matéria. Então, o descritor 6 é identificar o tema de um texto. Identificar e distinguir, ter a capacidade de reconhecer o tema que é o assunto ou a matéria de um texto. O descritor 6, identificar, distinguir e reconhecer o tema que é o assunto ou a matéria de um texto. O descritor 6, identificar o tema de um texto. O que é isso? Reconhecer qual é o assunto que está falando sobre esse texto. Nós vamos nos perguntar o que é mesmo que esse texto quer dizer. Nós temos que tentar identificar o assunto. Por quê? O texto, ele traz várias informações, mas todas essas informações, elas são costuradas por um tema. Todas elas estão lá juntas para formar o tema, o assunto do texto. Então, o descritor 6 é identificar o tema do texto. Vamos analisar mais uma questão do Banco de Questões, sobre o descritor número 6. Nós temos aí um texto com algumas alternativas. Vamos ler o texto. A alternativa sobre o texto diz assim, assinale a alternativa que apresenta o tema do texto lido. Então, nós temos quatro alternativas. Alegria, futebol, vitória e esporte. Nós temos que lembrar que questões objetivas, às vezes, colocam algumas alternativas para confundir a gente. Coloca a questão certa, coloca questões totalmente erradas e coloca questões que parecem que estão certas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem sempre que voltar no texto para a gente não acabar confundindo com aquilo que parece certo, mas não é o certo. Então, nós estamos perguntando o assunto. Todas essas informações sobre o texto, elas são construídas, estão construindo qual tema? Está falando de alegria? De certa forma, tem uma alegria. Está falando sobre vitória? Tem vitória. Está falando sobre esporte? Está, mas qual é o esporte? O futebol. E essa é a resposta dessa questão. A letra B, o futebol, é o tema. Tudo que está falando lá tem alegria, tem vitória, tem torcida, tem jogador, tem camisa, mas tudo isso está construindo qual tema? O tema futebol. Então, o descritor 6 é identificar o tema de um texto. Descritor 6, identificar o tema de um texto. Eu vou reconhecer o assunto desse texto. Eu vou me perguntar o que é mesmo que esse texto quer dizer. Eu tenho que saber o assunto do texto. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais. Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nós vamos falar um pouco sobre os descritores de língua portuguesa do nono ano para a Prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do nono ano, que irá fazer a Prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada dois anos e que participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do quinto e do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, de turmas com mais de 20 alunos. É dividida em duas provas, portuguesa e matemática. E na de língua portuguesa, é medida a capacidade de leitura, interpretação de texto e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora da prova. Bons estudos e ótima prova. Dentro dos procedimentos de leitura, nós vamos falar do descritor 14, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O descritor 14. Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O que é distinguir? É entender ou perceber a diferença entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra. É diferenciar. E o que é fato? É um acontecimento acabado, um evento, uma ocorrência cuja realidade pode ser comprovada. E o que é opinião? É aquilo que se pensa em relação a um assunto, uma pessoa, é um parecer, é um ponto de vista. E o que é relativa? Relativo é que expressa a relação entre uma coisa e outra, que está relacionado, que faz referência a... Distinguir, diferenciar o fato, é um acontecimento, é uma realidade que pode ser comprovada, de uma opinião, que é um pensamento, é um ponto de vista, que é relativa, que tem relação, que faz referência a esse fato. Descrito 14. Distinguir, diferenciar o fato, um acontecimento, uma ocorrência que pode ser comprovada, da opinião, que é um pensamento, um ponto de vista, que é relativo, que tem relação com esse fato. Descrito 14. Distinguir o fato de uma opinião sobre esse fato. Distinguir fato de uma opinião sobre esse fato. Diferenciar o que é acontecimento e o que é um ponto de vista sobre esse acontecimento. Eu tenho que me perguntar o quê? Isso aconteceu mesmo, ou alguém falou ou inventou? Isso aí é real ou é ideia de alguém? Então, vamos analisar isso dentro de uma questão. Lá no banco de questões, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, em 2013, nós temos algumas questões. E, na página 13, nós temos uma questão sobre o descrito 14, que é a seguinte. Nós temos uma imagem com uma alternativa. Vamos ler o que diz nessa imagem. O texto da imagem é assim. O poder de um boato. Zé, quero o número despedido. Despedido? O Zé? O quê? O Zé está despedido. Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos. Nós todos vamos ser despedidos. Então, nesse texto, o que a questão quer? O que é que nós vamos analisar o trecho? Nós todos vamos ser despedidos. O que nós não podemos afirmar sobre essa frase? Então, nós estamos nessa questão tentando diferenciar o que é fato e o que é opinião. Então, o trecho aí. Nós todos vamos ser despedidos. Alguém vai ser despedido? Não. Nós vimos que o que foi pedido foi o número lá de um pedido. Ninguém falou nada de ser despedido. Então, é um fato? Não. É uma suposição? É uma suposição. É uma opinião? É. Alguém ouviu lá. É uma hipótese? É. Alguém acha que pode ser. Então, qual é a resposta? É a letra A. A única coisa que nós não podemos afirmar sobre essa afirmativa aí, nós todos vamos ser despedidos, é que é um fato. É um boato, é uma fofoca, é tudo. Mas não é um fato. Certo? Então, o que é o descritor 14? É essa capacidade de distinguir o que é um fato da opinião relativa a esse fato. Distinguir é o quê? Diferenciar, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Diferenciar o acontecimento do ponto de vista sobre aquele acontecimento. O que eu tenho que me perguntar? Eu tenho que perguntar, aquilo aconteceu mesmo? Ou alguém falou ou inventou? É real ou é uma ideia de alguém? Certo? Então, nós vamos agora fazer uma revisão dos descritores dentro do procedimento de leitura. Nós temos descritores D1, D3, D4, D6 e D11. Vamos lá. O descritor 1 é localizar informações explícitas em um texto. Localizar informações explícitas em um texto. O que é isso? Encontrar aqueles elementos que estão claros no texto. Bati o olho e vi. Bateu o olho e vi. Aqueles elementos que estão lá na superfície do texto. Descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. E o descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão dentro do texto. O descritor 3, inferir o sentido de uma palavra ou uma expressão dentro do texto. O que é inferir? Deduzir. Eu vou lá deduzir o significado daquela expressão dentro do texto. O que eu devo me perguntar? O que quer dizer mesmo essa palavra dentro do texto? Então, sempre voltar lá dentro do texto para eu descobrir o que aquela palavra quer dizer lá dentro do texto. Descritor 3, inferir o sentido de uma palavra. A palavra ou expressão em um texto. Descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. Descritor 4, inferir uma informação implícita no texto. Eu vou deduzir aqueles dados que estão lá, subentendidos no texto. Eles estão lá? Estão. Dá para ver claramente? Não, eu tenho que dar uma analisada, uma pesquisada. O que eu devo me perguntar? O que esse texto quer mesmo revelar? Para eu descobrir aquela informação, eu preciso fazer um mergulho no texto, porque ele está subentendido. Então, o descritor 4 é inferir uma informação implícita no texto. E o descritor 6, identificar o tema de um texto. O descritor 6, identificar o tema de um texto, que é reconhecer o assunto. Aquele texto foi todo montado, todas aquelas informações, elas servem para quê? Para poder construir um tema, um assunto. Eu preciso me perguntar o que é mesmo que esse texto todo quer dizer. Eu vou tentar descobrir qual é o assunto do texto. O descritor 6, identificar o tema de um texto. O descritor 14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O descritor 14, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O que é isso? Diferenciar o que é acontecimento e o que é um ponto de vista em relação àquele acontecimento. Eu devo me perguntar, isso aconteceu mesmo? Ou foi alguém que falou, que inventou? Eu tenho que tentar entender se aquela informação é real ou é a ideia de alguém. Então, vamos lá. D1, são sobre o quê? As informações explícitas. O que eu vou fazer? Eu vou bater o olho naquela informação e vou achar. Bater o olho e viu. Está lá na superfície do texto. O D3, é o sentido de uma palavra. Eu vou lá dentro do texto procurar, vou me perguntar o que é mesmo que aquela palavra quer dizer lá dentro do texto. O D4, sobre os implícitos do texto. Tem as coisas que estão lá subentendidas. Eu vou me perguntar o que é mesmo que esse texto quer me revelar. Eu preciso fazer um mergulho no texto para saber essa informação. O descritor 6, é sobre o tema. Todas aquelas informações estão lá para construir um tema. Então, eu vou perguntar o que é mesmo que esse texto quer dizer. Eu vou tentar descobrir o assunto todo do texto. E o descritor 14, é sobre o fato e a opinião. Eu vou tentar diferenciar o que é realmente o fato e o que estão falando, a opinião sobre aquele fato. Eu vou me perguntar, aconteceu mesmo ou alguém falou ou inventou? Eu tenho que saber se aquilo é real ou ideia de alguém. Então, descritor 14, diferenciar fato de opinião. Então, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima. Vamos falar um pouco sobre descritores de língua portuguesa do nono ano para a Prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do nono ano, que irá fazer a Prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada dois anos e que participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do quinto e do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. Ela é dividida em duas provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação de textos e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico Implicações do suporte do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto, nós vamos falar um pouco sobre o descritor 5, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto e etc. Descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, foto e etc. Nós vamos analisar por partes para a gente entender direitinho o que é esse descritor. Vamos lá! Interpretar. O que é interpretar? determinar com certeza o sentido de um texto, atribuir valor, sentido ou significação. Então, nós vamos interpretar um texto com o auxílio. O que é auxílio? Com assessoria, com assistência. Então, vai dar um sentido, uma significação para um texto com auxílio. Auxílio de quê? De um material gráfico. E o que é material gráfico? É um conjunto variado de textos nos quais a linguagem não verbal está sempre presente e pode estar associada à linguagem verbal. Como assim linguagem não verbal? Então, verbal é palavra. Tudo que tem palavra. Está escrito, é verbal. Tem palavra, é verbal. Mas nós não nos comunicamos só através das palavras. Tem muitos textos que nós produzimos que não tem palavra e a gente consegue se comunicar tranquilamente. Se eu fizer assim, eu não falei nada, mas você entendeu. Se eu fizer assim, eu não falei nada, mas você entendeu. Então, o texto não verbal é esse texto que não usa palavra, mas que consegue transmitir uma mensagem, uma informação. Então, o que é material gráfico? Material gráfico são textos que têm muitas linguagens não verbais. Por isso que está falando aí, propaganda, quadrinhos, fotos. Pode ser misto, misturado? Linguagem verbal com não verbal? Pode. Mas tem que ter prioritariamente a linguagem não verbal que pode ser auxiliada pela linguagem verbal. E a palavra diverso aí é variado. Então, é um conjunto de variado desses textos, desse material gráfico. Então, vamos lá. Descritor 5. Interpretar texto. Interpretar, atribuir sentido, significado. Com auxílio, assessoria, assistência. De que? De material gráfico diverso. O que é isso? Isso é um conjunto variado de textos, não verbal, pode ser, ou pode ser misto, uma linguagem mista, que vai misturar a linguagem não verbal com a verbal. E aí, exemplos de materiais gráficos são propagandas, quadrinhos, fotos. Então, descritor 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico. Atribuir sentido com a ajuda de um conjunto variado de textos que vão ter a linguagem não verbal e, às vezes, a verbal e a não verbal. Descritor 5. Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Dar sentido com a ajuda de textos não verbais. Então, a gente, quando nós pegarmos um texto que tem uma linguagem não verbal, nós vamos parar e vamos nos perguntar o quê? Ué, mas essa imagem está fazendo o quê aqui? Porque ninguém vai colocar uma imagem à toa. Então, todas as vezes que nós virmos o descritor 5, nós vamos lembrar que esta imagem não está aqui à toa. Tem um motivo. Então, se aquela imagem está ali, eu tenho que prestar atenção nela. Eu tenho que entender qual é o sentido. Então, vamos gravar. Esta imagem não está aqui à toa. Então, no plano de estudo remoto de língua portuguesa do nono ano de setembro de 2021, nós temos exemplos de questões com esse descritor. Na página 5 e 6 do bloco 2, nós temos aí dois textos, texto 1 e texto 2, e algumas alternativas sobre esse texto. Vamos lá lembrar que, nesta questão, nós estamos em mente que esta imagem não está aqui à toa. Vamos ver o primeiro texto. Nos dois textos, nós temos uma imagem, uma obra de Michelangelo. Só que, no primeiro texto, nós temos a imagem original. No segundo texto, já aparece uma linguagem verbal. No primeiro texto, é só uma linguagem não verbal, a imagem pura, sem palavras. No segundo texto, já apareceu uma modificação no desenho e um texto. No primeiro desenho, nós temos o desenho das duas figuras quase se tocando. Já no segundo desenho, foi alterada a imagem e colocou uma maquininha de cartão e um texto falando assim, senha, por favor. Então, é um texto que dialoga com outro. Temos duas imagens aí e vamos sempre estar na cabeça, sempre colocar na cabeça. Essa imagem não está aqui à toa. A questão diz o seguinte. O cartão, o texto 2, que já aparece a linguagem verbal e a maquininha de cartão. Então, esse texto 2 estabelece uma relação de intertextualidade com a pintura de Michelangelo, que é o texto 1. O que é intertextualidade? É essa qualidade de um texto dialogar com o outro. Então, está querendo saber por que há essa intertextualidade entre os dois textos. Vamos ler as alternativas. A letra A. Retoma a pintura do século XVI, mas com um enfoque diferente próprio do seu tempo? Sim, está retomando a pintura. Ela é como se fosse a pintura, mas só que dá um enfoque diferente próprio do tempo. Atualiza o texto. E há semelhança de enfoque nas duas pinturas? Há uma mudança, porque quando colocou o texto verbal e a maquininha, mudou o enfoque do texto. As duas obras abordam a ironia com a criação do homem? Não. Só há segunda que tem a ironia. É uma cópia da obra do pintor renascentista? Não, só a primeira que é uma cópia. A segunda é um cartum, já é um texto de outra pessoa que atualizou essa cópia da obra de Michelangelo. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Retoma a pintura do século XVI, mas com um enfoque diferente próprio do seu tempo. Então, o descritor 5 é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Pode ser propaganda, pode ser quadrinho, pode ser foto, pode ser cartoon, como a gente viu. Lembrando, vamos fixar. Descritor 5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. O que é interpretar? Dá sentido. O que é auxílio? Com ajuda. Material gráfico são aqueles textos que têm linguagem não verbal, têm imagens. O que a gente tem que colocar na cabeça nesse descritor 5? Que aquela imagem, essa imagem do texto, não está aqui à toa. Então, toda vez que nós olharmos, bater o olho, tem uma imagem, nós vamos lembrar que a imagem não está lá à toa, que nós temos que prestar atenção daquela imagem, porque ela está colaborando com a construção do sentido do texto e, às vezes, ela sozinha constrói o texto, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais! Olá, eu sou a professora Dani Lima e vamos falar um pouco sobre descritores de língua portuguesa do nono ano para a Prova Brasil. Essa sequência de vídeos é dedicada especialmente para você, aluno e aluna do nono ano, que irá fazer a Prova Brasil. Aquela avaliação realizada a cada dois anos e que participam todos os estudantes de escolas públicas urbanas do quinto e do nono ano do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio de turmas com mais de 20 alunos. Ela é dividida em duas provas, português e matemática. E, na de língua portuguesa, é medida a capacidade de leitura, interpretação de textos e fixação de mensagem. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os descritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a Prova. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico Implicações do Suporte, do Gênero e ou do Enunciador na Compreensão do Texto, nós vamos ver agora o Descritor 12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Descritor 12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. O que é identificar? Identificar é distinguir, ter a capacidade de reconhecer. E o que é finalidade? O propósito é o objetivo. E vai identificar a finalidade de quê? De gêneros, de textos de diferentes gêneros. O que é isso? Textos de diferentes gêneros. Porque nós sabemos que há inúmeros textos. Se nós estamos falando, nós estamos produzindo textos. Se nós estamos no celular, estamos produzindo textos. Um vídeo tem texto. Então, cada contexto de comunicação pede um texto de uma característica. Então, esses textos de diferentes gêneros são textos de características diferentes. Então, o que nós vamos fazer nesse Descritor? Descritor 12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. É distinguir, reconhecer o propósito, o objetivo de cada tipo de texto. De cada gênero textual. Descritor 12. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Por quê? Porque cada texto é feito com um objetivo. Todo texto tem um objetivo de comunicação. Uma finalidade. E vai mudando de acordo com o gênero. Então, o Descritor 12 é isso. Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Reconhecer o objetivo de textos com características diferentes. Então, nós temos que nos perguntar, nesse Descritor 12, qual o objetivo desse texto. Lembrando que o Descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros, nós vamos pensar o quê? Nós vamos tentar identificar qual é o objetivo desse texto. No Banco de Questões de Língua Portuguesa para o Brasil, elaborado em 2013 pela Secretaria Municipal de Educação, na página 14, nós temos uma questão sobre verbetes que nós vamos analisar agora. Vamos ler o texto da questão. Diz assim, edição Júnior do dicionário Aurélio tem verbetes como piriguete e twittar. Palavras como piriguete, twittar e outras expressões que circulam nas bocas das novas gerações estão entre os 30 mil verbetes do dicionário Aurélio Júnior. O lançamento do manual foi realizado na 15ª Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Também foi incorporado ao dicionário um novo significado para o verbo ficar, que virou trocar carícias sem compromisso de namoro. Expressões usadas na internet, como baixar e blogar, também ganharam espaço no livro, que foi preparado para atender estudantes do ensino fundamental e médio. O pedido de Dilma Rousseff para ser chamada de presidenta, refletiu na reintegração do termo ao manual. O verbete bullying, muito comentado na mídia este ano, também foi incorporado. Para entrar no dicionário, uma nova expressão leva em torno de cinco anos de quarentena em que seu uso será estudado. Então, esse texto estava na Folha de São Paulo, no 21 de abril de 2002. Nós vamos pensar o que nessa questão? Qual é o objetivo desse texto? E aí, as alternativas, a questão ela pede o seguinte, o texto lido possui como objetivo principal. Todo texto tem um objetivo principal. E nós vimos que esse texto está em um jornal, na Folha de São Paulo. Então, é um texto que a intenção dele é alertar? Será? Informar? Divertir? É interessante saber dessas novas palavras, mas será que isso é divertido? Instruir? Qual será o objetivo desse texto? Então, o objetivo desse texto é informar. É um texto jornalístico. Lembra? Texto jornalístico, ele tem a função primordial de informar. Então, qual é o objetivo desse texto? Letra B, informar. Descritor 12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Identificar, reconhecer, a finalidade é o objetivo de textos de diferentes gêneros. É textos com características diferentes. O que nós vamos lembrar nesse descritor? O que nós vamos nos perguntar? Qual é o objetivo desse texto? Porque todo texto tem um objetivo. Então, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula e até mais!